Oi, eu sou a Piscina, mas hoje é o meu e, galera, dessa vez fazendo pra vocês mais um vídeo e, mano, eu estou fazendo aqui no canal uma nova addon de Naruto, mano, e é literalmente novinha mesmo, mano. Essa addon aqui, eu achei ela bem legal, bem bonitinha, então eu resolvi estar trazendo aqui pra vocês, também pra estar dando ajuda aí pro criador e, é claro, mano, como eu disse, como a addon é nova, mano, ela é ótima aqui pra quem tem um celular mais fraco, então, pra quem tem celular aí e não consegue jogar ou baixar as addons aí porque é muito pesada, mano, essa addon aqui, ela é muito boa pra você, então testa aí e é isso, mano. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Mano, eu deixei aqui no baú os principais modos da addon, então bora estar passando aqui uma olhada nesses modos e, olha só, a gente tem até areia de ferro, mano, areia de ferro aqui do filho do Gaara, muito legalzinho, vamos começar com ela. Temos aqui também o modo Borushiki, só que primeiro eu quero pegar aqui em ordem, então bora pegar os karmas do Boruto e depois pro Borushiki. Temos também um Beacugan aqui e um Jogan e a gente também tem aqui outro karma, que no caso é o karma do Cold, que o Cold aí é um personagem vilão aí de Boruto, né, mano. Bom, mas chega de enrolação e bora continuar, a gente tem aqui a areia de ferro nível 1, que a gente ficou aqui com essa jaquetona, ó, achei muito estiloso, mano. Ficou estiloso, hein, tem que curtir, mano. Eu só acho que ficou faltando um pouquinho de textura aqui nessa modelagem aqui pra ela não ficar toda preta, né. Mas ficou legal, velho, ficou legal, tipo, a modelagem aqui dela ficou bem bonitinha, ficou bem estiloso. E vamos combinar aqui que o filho do Gaara é bem estiloso, né, mano. Mas enfim, continuando, a gente também tem aqui a segunda versão dela, que deixa a gente aqui com essas asas. Eu não sei exatamente se essas asas, elas ajudam a gente a voar, provavelmente não, mas eu acho que, sério, dando minha opinião sincera, dá pra melhorar essas asas de ferro aqui, hein, mano. Ela tá parecendo uma, sei lá, uma placona aqui nas minhas costas, tá ligado? Então eu acho que se trocar aqui a modelagem por uma textura, ia ficar bem melhor. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, mano, essa é a minha opinião. Mas enfim, continuando, a gente também tem aqui a level 3, que deixa a gente aqui com esses braços aqui, né, mano, esses socos aqui, que dão a gente bastante poder ali, nossa, a gente ganhou velocidade, força, então, mano, é muito melhor do que só o nível 2. Mas bora aqui agora pro Karma, mano, a gente tem aqui o Karma, ó, mano, o Karma tá bonitão, hein, caraca, véi. O Karma ficou muito bem texturizado, véi, que legal, legal. Bom, a gente tem também aqui o Boruto level 2, que, eita, e aquilo ali no olho, mano? E aquilo ali no olho, ó, que legal, mano. Eu nunca tinha reparado nisso não, hein, ficou legal, ficou legal, mano, diferente. E uma coisa que eu gostei aqui é que os ícones não estão bugados, mano. Os Addams costumam ter os ícones bugados aí e ficar gigantão, e não é o caso aqui, mano. Então, ficou bem melhor, pelo menos me dá agonia, tá ligado? E continuando aqui, a gente também tem esse modo aqui, o Borushiki. Eita, pega, mano, credo, que horror. Mano, perdi um olho, credo. Então eu fiquei em choque agora, véi, fiquei em choque, mas a gente sempre ali ficou legal, mano. Eu fiquei em choque com o olho, mano, mas beleza. Temos aqui também o Byakugan, né? Olha só, o Byakugan aqui tá bem simplesinho, mas eu achei fofo, achei fofo o Byakugan, cara. Bem diferente do que costuma ser nas Addams, né? E eu curti esses olhos, mano. O criador aqui criou seus próprios olhos aqui pra Addams dele, então eu achei bem interessante. É muito bom quando o pessoal aí, eles não ficam usando de outras Addams, mano. Porque senão, as Addams ficam tudo igual, tá ligado? E aqui não é o caso, mano. Ela tá diferente aqui, com esses olhos aqui. Eu achei legal. Mas a gente também tem o Karma do Cold. Olha só, o Karma do Cold aqui, ele é meio, bem padrãozinho, né, mano? Karma do Cold, ele só tem, só é branco aqui. Mas ok, mano. Mano, bora pegar os outros modos aqui e tá testando eles também. Agora a gente começa a entrar aqui, mano, pros olhos da hora, mano. Pros olhos da hora. A gente tem aqui o modo Sinju. Bora ver aqui primeiro, só pra terminar rápido, o que o Karma do Kawaki, né, mano? O Karma do Kawaki aqui também tá bem legal. E, se liga, eu dropei um item aqui no chão e o safado aqui pegou ele, mano. Não, vou descer o cacete, né? Vai embora, meu filho. Tá pensando disso aqui, hein? Vai lá. E ele droppou alguma coisa. Caraca, ele droppou o Beacugan. Nossa, mano, que legal. Então, se você conseguir aqui o seu primeiro moda, é só tá derrotando algum ninja. Olha, o Tihra, ele droppa o Sharingan. Caraca, ele droppa o Sharingan. Que massa, velho. Bom, então tá, né, falando em Sharingan. Então, bora usar aqui o Mangekyou Sharingan. E, olha, tem um cara da Akatsuki aqui, hein? O que será que ele droppa, mano? Acho que ele vai droppar o Mangekyou, hein? Se for Itachi, ele droppa o Mangekyou. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ó, o Rinnegan. Que isso, mano? Ó, renegado com o Rinnegan. É o Pain, tá ligado? E ele é bem forte, mano. Caraca, o bichinho é forte pra cacete, velho. Nossa, não. Calma aí. Deixa eu usar aqui. Ó, esse aqui é o Mangekyou Sharingan do Itachi. Isso é louco. Ficou mal bonito. Vocês já repararam que o Mangekyou Sharingan do Itachi, mano, eles é o contrário. Um do olho com o outro. De que não é bug dado ou não, mano. O cara foi bem visionário mesmo. Ele percebeu até isso, velho. É pouca gente que vê. Tipo, o Mangekyou Sharingan do Itachi, ele é o contrário um do outro. É um detalhe legal de Naruto. Mas, ok. Temos aqui o do Sasuke também. Agora, quer ver? Vou até ativar o Supremo. Agora, cadê? Cadê esse safado? Cadê o safado aqui, ó? Tá aqui. Tá aqui o bomba aqui. Venha. Venha. Agora eu te maceto na porrada, meu parceiro. Você tem que ter esses chakras aí na sua mão. Você tá achando que você é quem? Vem cá, não foge não. Foge não. Foge não. Foge não. Vem. Eu pulo na água com você. Vem. Aí. Caraca, não dropou, mano. Achei que ele ia dropar o Rinengang. É, também a vida não é morango, né, mano? Mas ele dropou bastante chakras aqui. Isso é interessante. Nova, dá pra relevar, né, velho? Temos aqui o Rinengang azul também. O bom, tipo, é que ela tem bastante modos. Então, ela tem muita variação aqui pra quem não consegue jogar as addons mais pesadas, velho. O Rinengang vermelho e também o modo Senju, que eu não entendi o que aconteceu. Tem alguma coisa na minha cabeça. Não dá pra me olhar por aqui também, não. Ah lá. Acho que o olho bugou. É, acho que bugou o olho na minha cabeça. E, mano, uma coisa bem diferente aqui que eu não tinha visto em nenhuma addon, pelo menos até agora, cara, é que o Sharingan dourado, mano. Olha só. É bem comum a gente estar vendo aqui o Berkugan dourado, né, velho? Não o Sharingan. Então, achei bem interessante. E eu não sei se ele é muito forte. A gente vai testar ele aqui agora. Bom, então bora testar aqui com esse Rinengado aqui, mano. Aqui mesmo, mano. Deixa eu ver aqui. É. Ah, não. Não, é bem fraquinho, mano. Bem fraquinho, bem fraquinho. Nossa, achei que ele ia ser mais forte, mano. Bom, provavelmente nas próximas versões o criador deve estar adicionando aqui algumas coisas melhores aqui pra esse Rinengar. Inclusive, mano, olha só quem que spawnou aqui. Ah, Itachi. E olha, deixa eu ver aqui. Fica parado aí, homem. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Para, meu irmão. Aí. Ah, inclusive o nome dele é irmão mesmo. Caraca. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui alguma coisa melhor. Deixa eu ver. Eu tenho o Karma. Tá. Vamos pegar aqui o Karma. O Karma é melhor do que o Sharingan dourado, velho. Então, bora tá vendo aqui. Nossa, dá muito dano o Karma, mano. Ih, ele dropou. Caraca, ele dropou duas coisas. Ah, ele dropou dois olhos. Que massa, mano. Ô, louco. Aí sim. Aí eu vi vantagem, hein. Farm infinito, mano. Farm infinito. Mas, enfim, galera. É basicamente isso. A Addon, mano. Ela não tem muitas coisas aqui. E... É. Mas, enfim, mano. É isso aqui. A Addon. Espero que vocês tenham gostado. Ela é bem simples mesmo. Só pra quem aí não tava conseguindo baixar as outras Addons. Mas, muito obrigado pelo vídeo até aqui, cara. Espero que vocês tenham gostado. E valeu. Falou. E por isso. Tchau. Tchau. Tchau.